Desde que eu criei esse canal aqui que eu vejo pessoas reclamando que a cada dia mais é menor o número de jogos de tiro com boas campanhas e sobre isso eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia é que realmente vocês estão certos, a quantidade de jogos desse tipo tem diminuído muito com passados anos. Mas a boa é que tem um jogo que está apostando alto nessa proposta e esse jogo ele pode mudar a forma como as desenvolvedoras enxergam os jogos de tiro hoje em dia. Vamos lá. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar com vocês aqui mais uma vez sobre 6 Days Infaluja. Esse jogo que tem dado muito o que falar exatamente por não ter medo de ser polêmico. Infelizmente a gente sabe que hoje em dia é bem complicado abordar temas mais delicados porque com certeza o seu projeto vai ser penalizado por isso. Vai ser alvo de críticas, de cancelamentos, de perseguições, de fake news. Enfim, uma série de pedras pedras vão surgir no caminho aí, né? Existe realmente uma patrulha aí nas redes sociais que caça ferozmente qualquer um que não siga ali a cartilha deles e tal. Vocês sabem como é que funciona isso. Se você não sabe ainda de toda essa polêmica envolvendo esse jogo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz explicando absolutamente tudo. Vou deixar o link no card aqui em cima, ok? Então vai lá após esse vídeo aqui aqui, evidentemente, né? Vai lá e dá uma olhada porque tem tudo que você precisa saber a respeito, ok? Nesse vídeo aqui especificamente, eu vou falar sobre uma outra coisa, né? O porquê que eu acho que esse jogo ele é tão importante e porquê eu acho que ele vai revirar o mercado de jogos de tiro como a gente conhece hoje, beleza? Mas antes, se liga aí nessa dica que eu vou dar aqui porque surtos elétricos podem causar danos problemas terríveis a seu console ou seu PC e game, enfim. Então, a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você tá vendo aí na tela, tem vários modelos e com esse dispositivo os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link pra compra com desconto e frete grátis você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá. Então, senhores, eu já disse aqui algumas vezes, mas acho que não custa nada repetir, recontextualizar o negócio aqui, porque a gente sabe que a audiência é rotativa e com certeza devem ter pessoas aí que não viram os outros vídeos que eu fiz sobre Six Days em Faluja, então é bom reforçar aqui que Six Days em Faluja, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, ambientado na segunda batalha de Faluja e ele vai ter um grande foco na campanha, ok? Na história que eles querem contar. Aí agora sim, se você quiser saber mais detalhes sobre esse jogo, veja esse vídeo aqui que eu fiz, vou deixar no card aqui em cima também, o vídeo ficou bem completo e lá você vai ter todas as informações detalhadamente sobre esse jogo, beleza? Antes que alguém pergunte, sim, o jogo vai ter vai ter multiplayer, vai ter co-op na campanha, vai ter modo PVP, mas o foco realmente vai ser a campanha, ok? E esse é o grande diferencial dele. Eu sei que vai ter gente perguntando aqui, ah, peraí, mas só pelo fato do jogo ter uma campanha e ele vai mudar a indústria, só isso vai ser suficiente e tal? Não, né? Claro que não. Já existem outros jogos de tiro que fazem isso também, são poucos, mas tem. O diferencial desse jogo aqui especificamente é a campanha densa, né? Diferente de quase todos os outros jogos de tiro atuais que trazem campanhas genéricas, sem graça e tal, basicamente as histórias nos jogos de tiro hoje em dia, eles só servem mesmo pra dar um pano de fundo pro tiroteio, simples assim. Acontece, sei lá, qualquer coisa e isso é motivo pra você sair atirando em quem aparecer na frente. É raríssimo a gente ver hoje em dia jogos de tiro com boas campanhas, sabe? Como foi o Far Cry 3, por exemplo, o Ghost Recon, o Advanced Warfighter 1 e 2, o Metal Gear 3, o Mafia 2, o Sniper Elite 3, o Medal of Honor, o Allied Assault, aquele que era parecido com o Resgate do Soldado Ryan, muito bom, tinha o Spec Ops The Line, enfim, né? Não existe mais jogos hoje em dia nesse estilo, com esse tipo de campanha. É raríssimo, né? Na geração passada, geração PS4 e Xbox One, os jogos eles começaram a focar muito em mundos abertos, né? Muitas vezes aqueles mundos abertos sem graça, como o próprio Mafia 3, né? Acho que é um bom exemplo aqui. Os jogos eles começaram a focar muito nisso, focaram em multiplayer, em gráfico e tal, focaram em um monte de coisa, menos nas campanhas. As campanhas começaram a ser deixadas de lado cada vez mais e nessa geração eu acho que as coisas elas podem ser diferentes, só precisa de um estímulo. Os jogos eles estão ficando cada vez mais caros, cada vez mais demorados para sair, o tempo de desenvolvimento tem aumentado bastante. Eu acho que a solução é focar na qualidade. Os jogadores eles estão ficando cada vez mais criteriosos também, justamente porque os jogos têm ficado mais caros, né? Então o cara ele quer investir bem o dinheiro dele. Então se um jogo ele quiser de fato vender bem, ele precisa ter ali pelo menos um bom multiplayer para poder aumentar a vida útil dele e precisa ter uma boa campanha. E aí é que entra o Six Days em Faluja, porque esse jogo realmente acredita no poder da história que eles querem contar. E para isso, os caras eles estão enfrentando todas as polêmicas possíveis, sabe? Enfrentando a falta de grana. É claro que a gente sabe que se o jogo não fosse tão polêmico quanto ele é, ele poderia atrair aí a atenção de muitos estúdios interessados em investir e tal. A gente sabe que estúdio nenhum quer se envolver em polêmica, lógico, né? Inclusive a própria Konami já abandonou esse projeto aí lá no início em 2009, mas o projeto foi ressuscitado, tá aí a todo vapor e o Six Days em Faluja continua avançando, né? Agora inclusive em estágios finais, já que o jogo vai ser lançado esse ano. E eu digo a vocês que se esse jogo vender bem, ele vai mandar um recado muito claro para essa indústria de jogos, né? Quem joga jogos de tiro também gosta de boas campanhas. Esse é o recado. Eu sei que tem muita gente que quer só correr, atirar para todo lado e tal. Enfim, para esse tipo de jogador já existem os jogos de tiro em modo arena, né? Com os multiplays ali e vários jogadores para poder ficar matando. Enfim, isso já é suficiente para eles, né? Só que existe uma outra grande parcela do público que quer mais que isso, né? Que quer uma história, que quer um contexto e tal. Não quer só sair atirando no povo. E aí, o que eu acho que pode acontecer aqui é uma coisa parecida com o que aconteceu recentemente com Top Gun Maverick, né? Que ressuscitou um estilo de ação aí que o cinema meio que já achava morto, sabe? Top Gun foi um sucesso no cinema, sucesso de bilheteria, passou de bilhão aí e tal. E mostrou às pessoas que sim, que esse estilo de ação ainda pode estar muito em alta se for bem feito. Essa é que é a questão. Imagina aí se jogos como o Red or Not ou como um Ground Brand tivesse uma campanha. Uma campanha boa mesmo. Seria foda, né? É disso que eu tô falando. Só que hoje em dia, as desenvolvedoras, elas meio que ficam com medo de trabalhar em campanhas e tal e não ter o retorno, né? Exatamente porque existe essa ideia de que jogadores de TPS, de FPS, eles só querem saber de multiplayer, de mata-mata e tal. E isso não é verdade. E aí, o que eu tô vendo aqui é que o Six Days em Faluja, com toda essa polêmica, ele tem chamado muito a atenção, inclusive até furando a bolha aí do pessoal que joga, joga os retiros e tal. Isso tá fazendo o projeto ganhar muita visibilidade. E aí, ele vendendo bem, com certeza ele vai fazer outros estúdios se interessarem muito em fazer novas campanhas e tal. E inclusive em perderem o medo de se envolver em certas polêmicas, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar essa turma do cancelamento aí vencer, sabe? Eles não podem pautar quais jogos podem ou não ser feitos baseado lá na agenda deles e tudo mais. Principalmente jogos retratando conflitos reais. Seria muito bom a gente ter, por exemplo, um Sniper Elite na Guerra Fria ou um Ghost Recon na Guerra da Ucrânia, já imaginou? Pô, seria interessantíssimo a gente ver esse tipo de coisa. Eu acho que esse jogo tem tudo para mudar a forma como os estúdios vêm os jogos de tiro hoje em dia. E isso aí pode realmente iniciar uma nova era de jogos que mesclam os tiroteios frenéticos e histórias, né? Cada vez melhores, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês vocês esperam de Six Days em Faluja, como é que tá a ansiedade aí para o lançamento desse jogo. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.